Nas últimas semanas, a pandemia do coronavírus no estado de Minas Gerais chegou ao estágio chamado platô. O platô é um período de estabilização da doença. Desde então, com a flexibilização das normas de segurança, o número de pessoas nas ruas aumentou, deixando de realizar os cuidados e as medidas de segurança para evitar o contágio, mantendo assim um crescimento exponencial da covid no estado, como destaca o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, João Pinho, em entrevista coletiva concedida na cidade administrativa nesta segunda-feira. A gente fez um certo monitoramento no final de semana e a gente viu que nem todo mundo pelas ruas está seguindo as orientações que a gente faz sobre o comportamento social, seja distanciamento, utilização de máscara. Faz alguns dias a gente fez a liberação das academias em onda amarela, então a gente recebeu alguns retornos aqui de que nem todos os usuários estão seguindo as normas, a risca. A gente também teve um retorno específico do setor de bares e restaurantes, então é importante que todos sigam as diretrizes, sempre usem máscara, respeitem o distanciamento, porque a gente não quer ter que rever alguma dessas regras. Essas atividades estão liberadas hoje com os protocolos que foram criados, se esses protocolos não forem seguidos, a gente pode ter que voltar atrás em alguma dessas decisões. O número de infectados em Minas Gerais pelo novo coronavírus chegou a 216.500 nesta segunda-feira. Esses são os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Só nas últimas 24 horas, 1.500 pessoas foram infectadas pelo vírus. Do total de doentes, 5.300 não resistiram e perderam a vida. Apenas nas últimas 24 horas foram nove mortes registradas pela Secretaria de Estado de Saúde. O boletim epidemiológico revela que apenas 15 municípios não têm registros de enfermidade. Desde o início da pandemia, em março, 838 cidades tiveram notificações e mortes ocorreram em cerca de 517. Em Maior Sul, o número de casos chega a 1.082 divulgados no último boletim epidemiológico nesta segunda-feira, dia 31. Já são 22 mortes aqui na cidade. O Hospital Cesar Leite tem mantido seus leitos ocupados em 100% nos últimos dois dias, conforme os últimos boletins epidemiológicos. Nesta terça-feira, o Hospital Cesar Leite divulgou um novo boletim epidemiológico sobre a situação da unidade Covid-19. São 50 pacientes internados, sendo 26 na UTI e desses 26, 21 confirmados com Covid-19. E na enfermaria, são 24 pacientes, sendo desses 16 confirmados com Covid-19. Muito obrigado. 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 Obrigado.